Salve, galera! Beleza? Raul Kimiari! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Aberration. É isso aí, galera! Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como faz elemento. Como sabe, a gente concluiu os Rockwell. Vou mostrar até pra vocês aqui como está o meu implante. Tá vendo ali, ó? Alpha Rockwell. Mais 15 níveis reação sobrevivente. Ou seja, eu posso chegar, acho que níveis até 120, mais ou menos. Então, galera, vou ensinar aqui cada item que precisa. A carga de bateria é muito simples de fazer. Vou até colocar aqui, ó. Bateria. É só uma bola de gás, cristal, metal e polímpico. E tem a ave de me atacando. Beleza, então, pra quem não sabe, bola de gás é só colocar o coletor de gás em algum daqueles veios que tem na aberration. Que é esse daqui, coletor de gás. Muito simples de fazer também. E agora os outros itens eu vou mostrar pra vocês onde a gente pega cada tipo que é. As três gemas, que é a azul, a verde e a vermelha. A verde vai muito mais porque é um bioma mais fácil. O azul seria um bioma mediano, então é 15. E o vermelho, o mais difícil, seria 10. Então eles colocaram aí numa escadinha, né? Uma escala boa. A bateria é fácil, as gemas também. Agora o mais complicado. Aqui é o minério de elemento. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui onde é que pega. Então bora lá. Beleza, então galera, estamos aqui na superfície. E é aqui que pega as pedras de elemento, tá galera? Onde eu gosto de farmar é mais ou menos ali um pouco perto do do obelisco. Olha o pessoal passando aqui. Oi? É um pouco ali perto do obelisco vermelho. Pra quem não sabe, é só seguir esse corredor e já chega lá. Bora! Beleza, galera, já estou aqui no obelisco. Pra quem quer saber aqui onde fica mais ou menos, olha. Ele no 8020, tem Reaper aqui atrás de mim. Agora o esquema é o quê? Atira esse Reaper de perto, né? Vou ficar aqui atormentando. Mas só a graça pra longe. Como vocês podem ver, todas as pedrinhas brilhando aqui, ó, é tudo elemento, tá galera? Minério só, não é o elemento já bruto. Porque aí, como eu disse no vídeo, a gente vai craftar o elemento nesses... Não sei como dizer isso aqui, essas Charge Stations, né? Então beleza. Uma farmadinha que eu vou mostrar pra vocês. E aí depois a gente vai farmar em off. Bora pro próximo item, né? Caso eles já não me pegam mais. Deixa eu ver se tem algum aqui perto. Não? Beleza. Aqui é só farmar, galera. Ó, 12, tá vendo? 30 minérios. Ia lotar agora de minério aqui o bicho até ele não conseguir mais carregar. Vou até ficar de dia, né? Ficar de dia todo mundo morre. Então beleza, bora pro próximo item. Beleza, galera, o próximo passo que eu fiz agora é fazer a... as cargas de bateria, tá? Então ela vai ir bola de gás, cristal, metal e polímero. Pode ser orgânico mesmo, eu peguei ele aqui batendo carquinhos. Então, ó, eu fiz 20 cargas. Acho que já é o suficiente aí pra dar uma brincada lá, beleza? Então bora pro próximo item. Beleza, então, galera, o segundo ponto é a gema azul. Fica mais ou menos aqui no... 38, 52. E aqui, galerinha, é só basicamente, né, pegar aqui a gema batendo nessas pedras aqui ou essas roxas ou aquelas pontudinhas mais quadradinhas ali, né? Eu pensava que essa daqui tava mais cristal que a outra, mas parece que essa daqui ela vem mais gema do que o... do que... essas daqui que é um pouquinho diferente. Tá vendo que tem dois tipos de gema azul, galera? Mais uma pontudinha dá mais, tá? Beleza, então, bora pra gema vermelha. Beleza, então, galera, deu um acidentezinho aqui e meu big dog meio que morreu ali. Vou deixar o André acompanhando um pouquinho das lembras. Vou pegar rapidinho aqui só um pouquinho pra mostrar pra vocês. Depois eu farmo mais aqui em off, né? O best principal... Eita, tá vindo mais aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que crafita lá o elemento, né? Então, beleza, agora dá uma farmadinha off aí. Vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô. Nós temos 20 bub aqui, ó. Mais ou menos 55, 50, tá, galera? Só tanto de negros aqui. Então, beleza. Bora lá, então, pra fitar o elemento. Beleza, então, galera. Vamos, então, craftar o elemento já que conseguimos coletar todos os itens. Bora aqui, então. Ó, tudo bonitinho ali como vocês podem ver. Todos os itens o local já tá carregado aqui. Então, bora fazer. Uma dica que eu tenho caso você jogue solo aí, não tenha ninguém para roubar as suas baterias, é você deixar suas baterias já dentro desses power charged. Deixa craftando ali, já mostra os elementos. Então, bora aqui, ó. Eu sei que tem mais um por aqui. Ó, mais um power charge aí. Tem raptor aqui, ele vai querer causar, mas calma aí. Vou pegar ele aqui primeiro. Beleza, então. Vou abrir aqui, galera. Eu já deixei algumas baterias aqui, eu não tenho... O certo é ter deixado as oito aqui, né? Eu só deixei quatro. Mas é só pra explicar mesmo como é que funciona. Eu tenho mais dois que eu tô farmando dessa forma. E essa própria estrutura, ela já carrega as suas baterias. Então, depois é só você pegar os outros itens e ficar indo em ponto em ponto aí e fazer um elemento, porque ela demora muito recarregar. Ela demora, sei lá, uns 20 minutos, uns 15 minutos. Eu não sei ao certo quanto tempo ela demora carregar. Mas eu sei que é bastante tempo, então vale a pena você fazer esse esquema aqui de botar a bateria, dividir, porque você ficar indo atrás de vagalume, eu vou te falar que é um negócio bem chato. Tipo, é oito vagalumes por craftada. Ele vai ficar ali, ó. Overcharged por cinco minutos e depois que der esses cinco minutos, ele vai começar a carregar aquele cinco mil ainda de energia. Então, demora bastante, tá, galera? Olha aqui, ó. Três elementinhos pra gente. As baterias descarregaram, elas vão começar depois a descarregar de novo, então eu vou deixar aqui depois, mais tarde eu volto e vai ter bateria na... vai ter carregado as minhas baterias, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!